E aí galera, hoje eu vou estar fazendo esse vídeo por causa das minhas figurinhas da Copa América. Então hoje eu vou estar demonstrando elas, beleza? Bom, primeira figurinha da Copa América, Jocely Tuvaca. Segunda, Rafael Marques. A terceira, quer dizer, é o Shinji Okawaki. O quarto é o Shinji Kagawa. A quinta é o símbolo da Venezuela. A sexta é o Marcelo, Marcelo Vieira da Silva Júnior. A sétima é o Carlos Zambrano, peruano. A oitava ou sétima, oitava é o Luizão Anderson Luiz da Silva. A nona é o Juan Camilo Zuniga. A décima, peraí, caiu aqui. A décima é Alberto Rodrigues. A décima primeira é Edgar Olivares. A décima terceira é Rodrigo Milar. A décima terceira é Garimedo. O símbolo do Paraguai. O burro da Lego. Abel Hernandes. A Bela Hernandes. É Maurício Isla. Esse é o Esteban Paredes. Pablo Armeiro. Lucas Bários. E Davi Luiz. Até a segunda parte das minhas figurinhas da Copa América. Tchau, galera.